Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês essas cestinhas de Páscoa aqui, ó, que eu montei para meus filhos, olha que graça, e vou falar pra vocês, vou mostrar, né, eu montando uma última cestinha aqui e falar pra vocês o que eu fiz, o que eu comprei, né, e quanto eu gastei, o melhor, né? Então é isso, ó, primeiramente eu vou pegar aqui, ó, esse papel crepom que eu cortei em tirinhas assim, ó, pra gente fazer um fundinho, então eu vou, eu já cortei, né, agora é só desenrolar pra fazer um fundinho aqui na cesta, mas você pode usar outra forma de arrumar o fundo, pode colocar papel de seda, pode colocar aquelas, tipo aquela serragem, não é serragem, eu não sei o nome, enfim, mas aquilo lá vai ficar mais caro, e a intenção era fazer algo barato, né, e que fosse legal pra eles, porque o ovo de Páscoa tá muito caro, né, minha gente? Então é isso, eu comprei essas coisas aqui, pra fazer as cestinhas, né, eu achei que seria uma ideia bacana, e com certeza eles devem amar. Então é isso, vou acabar de desenrolar aqui, aí eu já volto pra gente colocar as coisas dentro. Prontinho, já temos o fundo, né, agora eu vou colocar um biscoito de chocolate, eu tô colocando os mesmos itens em todas as cestas, eu tenho quatro filhos, então tô montando quatro, vou colocar um achocolatado, um bolinho de brigadeiro, e os bombons, eu comprei essa caixa aqui da lata, né, comprei bombons da lata, tava muito em conta, tava R$ 7,49 cada caixa, ó, mas você pode colocar aí qualquer marca que você quiser, pode colocar também, pode colocar barrinhas, pode colocar até o próprio ovo, se você tiver, né, que vai ficar muito, muito, muito legal, com certeza a criançada vai amar. Ó, e os bombons ficam bem bonitos, ó, tá bem bombom nessa, nessa caixa aqui, olha aí, prontinho, já coloquei os itens, Ah, e eu paguei nessas cestinhas aqui, ó, cada uma ficou por R$ 4,78, tá bom? Aí eu comprei o saco de celofone, que fala, pra poder colocar dentro. Ó, aí eu coloco dentro, depois de montado, que eu achei mais fácil. Aí eu preciso gastar mais pra cá mesmo, ó, tá vendo? E assim, como eu não queria gastar muito, eu comprei só o fitilho, que é esse daqui, ó, comprei o fitilho, mas você pode comprar laço, que vai ficar, com certeza, vai ficar mais bonito ainda, tá? Os laços, onde eu vi, estavam R$ 4,99. Então, se eu fosse comprar quatro laços, ia ficar muito caro. Então, eu preferi só o fitilho mesmo, ó, porque aqui no caso é quatro filhos, né, meu povo? Se você tiver só o fitilho, aí sim, você faz caprichado, né, faz ficar bem bonitinho, qualquer coisa, compra um ursinho de pelúcia, daqueles de coelhinho, vai ficar bem bonitinho. Então é isso, olha aí, as quatro cestas. Eu amei o resultado, ó, a cesta veio temática, mas aí fica a dica, ó, pra fazer, pra presentear o aniversário, o dia das mães, né, e você pode colocar outros itens, colocar coisinhas de café da manhã, fica bem legal, gente, não fica caro. Todas elas custou R$ 78, se eu não engano, foi R$ 76. Eu vou deixar o preço na tela e a cesta individual, cada uma com tudo, as coisas que tem dentro, as embalagens, tudinho, saiu por R$ 18,61, se eu não me engano também. Eu coloquei tudo lá no meu Instagram, gente. Se você não segue, segue lá, é Casa da Cris Oficial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se não der tempo de usar essa ideia nessa Páscoa, já fica a dica aí pra Páscoa que vem. Então é isso, beijo a todo mundo e até o próximo vídeo.